Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da vitória, a Centro da Esperança, aqui na cidade de Dias Dava da Bahia e também do Brasil. Exatamente domingo pela manhã, dia 18 de julho de 2021. Aqui o Sargento Caldas, um dos baluartes, aqui da área social também, do setor esportivo, do segmento de corrida de rua, né? E vai ser realizada então a quinta Corrida das Águas, um evento que realmente vai ser uma das maiores atrações aqui da região metropolitana. Um evento importante, social e também esportivo, né Caldas? Verdadeiramente, verdadeiramente. A quinta Corrida das Águas é um evento socioesportivo, sem fins lucrativos, que visa arrecadar alimentos para as pessoas que mais precisam. Este ano inovaremos no local da largada, que será na Rua da Mangueira, em frente ao restaurante Macaxeira. E tomará sentido a Curva do S, depois a Travessa Balneária, em frente à Delegacia, passando na Praça do Rio Embaçaí, em frente ao quartel da 36ª CIPM, seguindo a Avenida Embaçaí, passando em frente ao Banco do Brasil, depois Praça CM, Avenida Brasil, depois no Itaú, pegaremos a Rua Lauro de Freitas, passaremos em frente à Clínica Promater. Atravessaremos a linha de trem, pegando ali o Pelourinho, a Rua Midávila, depois a Avenida Garcia Dávila, na sua contramão de direção, e lá na Sinaleira da V de Ligação, pegaremos a Avenida Ayrton Senna, sentido Nova Dias Dávila. Na Nova Dias Dávila, pegaremos a Rua Acaiaca, depois a Rua Ibotirama, e em seguida a Rua Ufuri, que passará em frente à entrada da sede do Esporte Clube Bahia, o maior time do Norte e Nordeste do Brasil. E, por fim, a chegada será no Balneário da Nascente, o lugar mais lindo de se viver o turismo em Dias Dávila. Saberemos que, por causa da pandemia, teremos um evento com apenas 200 inscritos. Contamos com a participação de todos vocês. Feminino e masculino, né, Cláudas? Isso. Será masculino e feminino, com oito categorias diferentes. A primeira, a categoria X1, com menores de idade. A X2, de 19 a 29 anos. A X3, de 30 a 39 anos. A categoria X4, de 40 a 49 anos. A categoria X5, de 50 a 59 anos. A categoria X6, com atletas maiores que 60 anos. A categoria X7, com atletas especiais, com necessidades físicas especiais. E a X8, será reservada aos profissionais de segurança, tanto na área pública como na privada. Vamos contar com a participação de todos vocês. Teremos atletas de toda a região, inclusive da capital e de outros estados da nação. Com prêmios, troféus e medalhas, né, Sargento? Isso, isso. A categoria, no geral, serão três troféus. Daremos também o nosso mascote, que fez o maior sucesso na terceira edição da corrida. E aí, mantemos na quarta edição e agora na quinta edição, que será uma gota d'água. O símbolo da Corrida das Águas. E as categorias, as outras categorias serão medalhas. E na categoria X6 e X7, serão troféus. Também um feminino presente, né? É, lembrando sim. E que você que participar, você que chegar na linha de chegada, receberá uma medalha de participação. Não esquecendo disso. Também o percurso, sete quilômetros, né? Verdade, verdade. O percurso será de sete quilômetros. E também, esse ano, tem um novo homenageado. Cada corrida tem um homenageado especial, né? Verdade, verdade. Na edição, na quarta edição da corrida, foi chiquitinha, maravilha, né? O ícone do esporte aqui no Dias Dávila. E, neste ano, homenagearemos o atleta José Cláudio de Souza Menezes. Na terceira edição, fiquei sabendo que, por falta de condução, o mesmo foi pra Catu correndo. Imagine, pessoal. Um atleta disputa uma corrida de sete quilômetros, cansativa. E, na hora de ir embora, resolve sair de Dias Dávila até Catu correndo. Não caberia outra situação, senão, é homenageá-lo com o nome da corrida, da quinta edição da corrida. Mais de 30 quilômetros, né? É verdade. Agora, também, cada ano que passa, né? Ganha mais notoriedade, a parte esportiva social. E, também, tem um trabalho social que foi muito bonito, né? Amém. É verdade, é verdade. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. É verdade. Nós, com quatro edições já realizadas na corrida, juntamos mais de duas toneladas de alimentos, a qual nós abençoamos pessoas que precisam verdadeiramente e, também, as instituições de caridade que existem aqui no nosso município. A citar o asilo de idosos, administrado pela Irmã Doralice e, também, o Ministério Querubins, que trabalha com idosos, com jovens, tanto masculino como feminino, que querem se livrar da maldita droga. Então, nós, como sociedade, nós devemos manter essas instituições da melhor maneira possível. Também, claro, lembrando que as questões começam no dia 31 de julho, né? É verdade, é verdade. Aí, a CUIDA 31 de novembro também tem uma participação de, nessa participação, que o pessoal vai, justamente, doar cinco quilos de alimentos na oferecida, né? Amém, amém, é verdade. Pode ser entregue no final, mais próximo? Não, não. As inscrições, elas começaram a zero hora, do dia 31 de julho de 2021, agora, no final deste mês. E o alimento, o alimento tem que, é, temos que viabilizar logo, logo no ato da inscrição. Então, porque quem tem fome, tem pressa. E até esse local que vai ser feito o recolhimento dos alimentos? Isso. Acho que eles estão lá. Temos cinco locais espalhados na cidade. Lá na zona oeste, no bairro da Concórdia, contaremos com o apoio do material de construção Rei do Piso. No centro, temos a GS, papelaria e chaveiros. Na rua da Mangueira, temos a Desmaio de Madeireira. No, na zona leste, na Nova Diardávila, os atletas que tiverem, é, residência próxima, podem entregar os alimentos no restaurante Rei da Costela. É todo um esquema bem montado, facilitando a vida, né? Dos corredores, né? Amém, com certeza, com certeza. As pessoas que queiram participar, só se preocuparão em correr, só isso. Agora, eu noto que isso aí vai ser a quinta corrida, outras corridas também virão, né? A tendência sempre aprimorando, melhorando. Amém, com certeza. Então, você também tem um projeto que você pode fazer na região toda, né? Com certeza, com certeza. Nós, esse ano, nós vamos apresentar o mapeamento geral da corrida. O atleta que se inscreve, que tiver interesse de conhecer o percurso, é, sem ir ao local, terá essa disponibilidade. Estamos aqui com o nosso mapeamento de todo o percurso. O atleta que tiver interesse de conhecer o percurso sem, ao menos, é, derramar uma gota de suor, ele poderá fazer isso. Nós estamos caminhando para a evolução, para a melhoria, ok? E também é importante citar que, é, a participação também, no ano passado você fez uma coisa inédita, né? Que saiu na frente todo mundo, né? Amém, é verdade. Digitalizada, né? Foi um sucesso, né? Verdade. A gente, diante da pandemia, nós fizemos uma corrida online. Foi, foi maravilhoso. É, as pessoas participando no local onde elas residem. E foi mantida a licitude. Não houve focatruas e deu, deu tudo certo. Concluímos com sucesso a quarta edição da corrida. E isso nos encorajou para, é, começamos a realizar a quinta edição, que já está em andamento. Estamos, é, realizando um curso de trânsito com os mototaxistas voluntários, que vão ajudar na organização do trânsito no dia da corrida. E também tem outros eventos sociais que estão incluídos na, é, na pauta, né? Que é importante para poder trazer a cultura, a informação, o esporte, o lazer, né? São quatro eventos num só, né? O primeiro é o curso de trânsito, depois o lançamento da corrida, depois o reconhecimento do percurso fisicamente falando. E, no dia 31 de outubro, a grande edição da Corrida das Águas. Portanto, são quatro eventos num só. E o alargado será para amanhã, né? Aqui em frente ao restaurante de Macaxeira, aqui na... Sete horas da manhã. Na Mangueira, na rua da Mangueira, né? As inscrições poderão ser feitas pelo zap 986695479. Vou repetir, 986695479. E não esquecendo do DDD, que é 71. Podem também se inscrever pelo, pelo e-mail, jba13, underline, assessorias, tudo S, online, assessorias online, é, outlook.com, arroba outlook.com. É, beleza, Pura, bem informativo, todos os detalhes. Também é importante, Carlos, que você faça a sua mensagem, né? Para a galera aqui, Evangelho e também, toda a população de revidência, que é um evento que é social, muito importante na área esportiva, social, e também ajudando os mais carentes, né? Com certeza. É uma cidade plana, uma cidade aprazível, propícia ao esporte de maratona de rua. Então, vamos trabalhar, vamos unir forças para ganharmos em saúde, em assistência social e, com isso, divulgar a cidade das águas em toda a Bahia e em todo o Brasil. Aí, galera, isso aí é o Sérgio do Caldo, um trabalho maravilhoso, lembrando aqui, né, que é a quinta corrida das águas, um sucesso absoluto, essa vai ser muito parrecheada, com o troféu, aqui, o troféu chiquitinho no ano passado, né? Foi um sucesso. A ver, a ver, glória a Deus. E está inaugurando uma nova modalidade de corridas de rua aqui na Bahia e no Brasil. No futuro, muitas coisas poderão acontecer, com certeza. Muito obrigado. Então, sua presença é importante e as suas mensagens finais. Muito obrigado pela atenção. Estaremos juntos, estaremos unidos em pró da saúde mental, física e esportiva do nosso município, aqui em Dias d'Águila. Muito obrigado. Conto com a presença de todos.